Bom, bora continuar aqui com o vídeo de ontem, eu tô tentando virar aqui, ih, o mecânico já tá vindo, olha todo dinheiro que eu vou ter que gastar, hein, só pra botar gasolina, irmão, ah, meu Deus do céu, velho, não, e eu vou esperar ele fazer o orçamento, mano, eu tenho que pagar o taxista, mas pelo menos eu tô conseguindo virar o carro aqui, velho, a gente vai conseguir pelo menos deixar o carro, o carro certinho pro mecânico pegar, velho, beleza, só virar mais um pouquinho, gg, mano, vai lá, vai, aí, porra, falei que ia conseguir, irmão, ah, calma aí, meu tio, vai da frente aí, beleza, mano, pode vir, mano, pode vir, eu acho que o guincho até chegou, mano, que eu já li chamaram ele ali, demorou, que isso, mecânico, aí, caralho, porra, não, tomara que não cobram, fica cobrando muito também, né, mano, é, vem de ré, tiozão, vem de ré, que não vai dar, não, tomara que ele cobre muito, né, mano, que eu, porra, é só botar a gasolina, vamos ver quanto é que ele vai cobrar, mano, tem, mano, acho que ele vai meter a faca em ti, hein, mano, coitado, ele pode ir embora, ele pode ir embora, e aí, meu jovem, boa noite, boa noite, irmão, tranquilo? Boa noite, tudo bem, caralho, que cabelo invocado, hein, irmão, caralho, velho, se eu tivesse cabelo, era esse cabelo que eu ia ter, mano, humilde, fala aí, irmão, o que você tá pegando aí, mano? Muita gente pergunta, meu cabeleireiro, a parada é o seguinte, irmão, a parada é que eu comprei o carro, e o carro tá sem gasolina, mano, e aí, como é que eu faço? Pô, vamos levar pro posto, porra, mas aí é que tá, quanto é que o senhor vai cobrar pra fazer isso aí? Porque esse carro aqui, pô, tem um posto pertinho aqui, velho, te cobro, te cobro cem reais pra ir até o posto, pô, aí sim, é humilde, é humilde, é humilde, ó, que pago aqui, ó, o mexicano, eu tô ligado que você tá querendo, mexicano, basta daqui, tio, eu vou te pagar seu dinheiro depois, corre, mexicano, 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 a gente é boa, mano, que isso, mexicano não cobra ninguém, pode, pode guinchar, pode guinchar o carro aí, ó, só que a gente vai ter que pôr, eu tenho que pôr ele do lado do guincho, velho, esse carro aqui só sobe se pôr do lado. Rapaz, então, eu tenho que empurrar ele aí, velho, qual é o seu policial, boa noite? Bom dia, bom dia, tá tudo bem? Então, eu queria prestar queixa também sobre essa oficina aqui, ó, tá vendendo carro sem gasolina, a pessoa tem que comprar o carro e é obrigada a chamar o mecânico, eu tô achando que tem até a coluna aí, tá ligado? Fala abaixo aí, o cara tá voltando aí, demorou? Então, deixa eu empurrar o carro aqui, ih, rapaz, tem que empurrar, acho que eu tô sem força já, né? Consegue? Quer que eu empurra aí? Quer que eu empurra? Acho que seria uma boa ajudar, hein? Aí, ó, cara forte aí, ó, boa. Caralho, mano, é força da careca, mano. É que eu fiquei também, eu tirei lá de dentro pra cá, mano, tô sem força. Vai, mano, vai, mano, força, força, mano. A força de duas carecas, mano. Com licença. Pra falar, irmão. Fica aqui um pouquinho pra gente, Lê. O seu policial, desculpa. Acompanha a gente aqui um... Acompanha a gente aqui um momentinho, por favor. Tô bem, tranquilo. Só um segundo aí, já vou aí. Opa, boa noite. Então, deixa eu falar pro senhor, é, a respeito disso que o senhor falou pra gente aí, o senhor pode tá fazendo uma queixa formal lá no DP, que é sério. Aí, aí o senhor pode tá abrindo uma reclamação lá e a gente vai procurar averiguar e investigar melhor o que tá acontecendo. Que isso aí não pode acontecer mesmo, não. Tranquilo, é porque meio, não faz muito sentido eu comprar um carro aqui e ter que chamar um mecânico pra poder botar gasolina nele, né? Tá me entendendo? Como é que é isso? Não, isso é verdade, qual que é o nome do senhor? Eu nem sei se o carro tá funcionando, meu nome é Tonhão. Eu nem sei se o carro tá funcionando. Ah, ô Tonhão, eu vou, entendi. Eu vou pegar só, vou pegar aqui uma reclamação do senhor, mas não é formal, entendeu? Entendi. O senhor pode tá aparecendo, é, se comparecendo lá na DP, a gente dá procedimento certinho. Tranquilo. Pra poder investigar, abrir uma investigação, tá? Tranquilo. É, é Tonhão, né? Qual que é o RG do senhor? Só pra mim anotar o nome, RG. Só um segundo, só pegar aqui no bolso. É, 117 IYH. Certo, qual que foi o carro que o senhor comprou aí, modelo? Foi o... Rapaz, eu esqueci agora o modelo, deu branco, hein. É aquele ali, né? É aquele ali de trás ali, é Verigo, acho que é Verigo, se eu não me engano. É, é isso mesmo. Caraca, mano, tanto policial que tem aqui. Bom, eu, de qualquer forma, eu deixei anotado aqui, é, porque que acontece, o senhor pode estar contribuindo com a gente e indo na DP depois, porque quanto mais reclamação tiver, mais rápido a gente consegue abrir uma investigação pra averiguar isso aí. Ah, tranquilo, eu só vou ali botar a gasolina no meu carro e já vou lá na DP lá fazer essa queixa. Ok, a gente agradece o senhor aí, tá? Pela colaboração, qualquer coisa dispõe da Polícia Militar. Muito obrigado, muito obrigado. Boa noite. Boa sorte. Boa sorte, boa sorte, boa sorte. Um abraço, mano. Alô, meu chico, já volta aí pra te pagar. Opa. E aí, deu certo, mano? Deu certo, deu certo. E essa nave aqui é tua, esse GTR aí é teu? Não, que isso. Esse aqui é meu carro, meu primeiro carro, acabei de comprar aí, esse aí que tá guichando. Ah, humilde, humilde. Acabou de chegar na cidade, não? Só não sei se funciona, né? Não, tem um tempinho já que a gente tá aí. Marca um posto aí, tem coragem? Marca um posto próximo aí. Tenho, tenho, só ver aqui. Tem esse posto aí, pertinho de nós, velho. Aí você para ali no... Ih, rapaz, o banco tá fechado. Nossa senhora, vai quebrar agora, hein? Todo o dinheiro que eu tinha aqui na mão foi pro carro. É que eu não imaginava que depois que você compra um carro, você tem que botar gasolina, né? Ah, tem umas agências aqui é foda, velho. Tem umas concessionárias que os caras tiram combustível do carro, tá ligado? É sacanagem isso aí. Entendi. Deixa eu te falar, qual o seu nome, irmão? Meu nome é Tonhão. Olha o nome do senhor. Tonhão? Vamos poder anotar aqui. Eu sou o Alex, mas o pessoal me chama de cavaco aí na cidade. É, eu sou o chefe da oficina. Eu vou fazer o seguinte, ainda vai ter o posto, eu ponho gasolina lá pra tu e depois passa na oficina e acerta comigo, fechou? Tranquilo, tranquilo. Não, tranquilo, passo lá sim. Um papo reto. Eu só tenho que passar ali na polícia antes, que eu quero prestar queixa disso aí, né? Demorou? Tá doido? Sim, sim, tá certo. Aí não pode não. E eles estão de olho em você, se você for ao sinal, você sabe, né? Ah, já sei. Amarelo eles não vão encher o saco, né? Acho que não. Ainda bem que tem um postinho perto aqui, já. Vou descarregar no esquema, hein, mano. Se liga. Rapaz, cuidado. Cuidado. Só não pode dar faísca, senão já era. Boa, aí sim. Aí a gente morre só um pouquinho, relaxa. Aí sim. O cara vai botar gasolina pra nós, hein, mano. Pô, vai salvar demais, hein. Tá doido, velho. Vamos pôr ele um pouquinho pra trás. Quase eu acertei. Quase, quase, quase. Consegue colocar sozinha? Tranquilo. Já tá chegando aí, porra. Aí, tá bom. Aí, top. Abre ele pra mim aqui, por favor. Só um segundinho. Beleza, perdi a chave do carro. Nem ferrando, mano. Pai, não tô conseguindo, não. Peraí, faz assim. Eu vou te dar o sem conta aqui e você põe ali. Chega aí. Demorou, demorou. Vou te dar o sem aqui. Aí você já adiciona e vai ficar duzentão, né. Tem que ir lá de pagar. Certo? Aí. Certo, deixa eu vir aqui, deixa eu encher aqui. Será que essa bomba aí não tá funcionando? Eu acho que tá sem gasolina. Deixa eu ver essa aqui, peraí. Você consegue botar gasolina no seu caminhão aí? Vou testar agora, deixa eu ver. Consigo. Consegue? Ali apareceu a interação. Deixa eu ver se aparece. Você não tem que entrar no carro ali, será? Aqui, aqui parece pra mim também. É só aquela ali, hein. É só aquela lá que você tá que funciona. Aparece lá pra mim também. Deixa eu tirar o caminhão lá, então. Peraí. Acho que é só lá. Nossa, eu vou ter que empurrar o carro, mano. Meu Deus do céu, velho. Uh, caramba. Eu não vi que aquilo ali é trás, velho. Tá muito de noite. Deixa eu virar aqui. Ah, às vezes ele dá uma travada aqui, mano. Tô achando que esse carro já veio com defeito. Carro pesado da porra, bicho. Caralho. É, tô achando que tem chumbo aqui dentro. Mas vamos conseguir, vamos conseguir. Mano, tá carregando nada, pode estar no lado desse carro não, né? Rapaz, eu não ouvi nenhum barulho do motor ainda, mano. Comprei o carro, não sei nem se tem motor. Será que aquela dançarina da Anitta não tá dentro desse carro, não? Rapaz, se tiver lá atrás, pode ser, mano. Pelo peso que tá aqui. Tá chamando ela de gorda, cara. Dá problema isso aí, velho. Cuidado. Será, será, mano? É que tipo, visualmente dá pra perceber, não dá não? Calma aí, deixa eu ver lá pra cá. Eu vou perceber. Ota, calma aí aqui. Aí, pode vir, pode vir. Tô bem, tô bem, tô bem. Pode vir pra trás. Pode vir, pode vir mais. Aí. Pode vir mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mais um pouco, mais um pouco. Aí. Deixa eu agora empurrar pra ir. Cuidado aí. Ah, agora sim. Calma aí, a gente tem mais um pouco. Ah, tá mentirando, né, mano? Entra no carro, velho. Então, mano, aí que tá o problema, tá ligado? O carro tá travado, velho. Acho que é por causa disso que não tá conseguindo abastecer. Então, aí que tá o problema, Calme aí. Aí que tá o problema. Eu tô achando que eu perdi a chave desse carro. Como assim, cara? Ué, mano, eu tô te falando que eu tive que pegar um táxi, vim pra cá pra tentar comprar um galão e eu não consegui, mano. Até agora eu não paguei nem o taxista. Caralho! Aí eu vim, voltei e acho que eu perdi a minha chave do carro. Mas você não tá caixando... E se a gente tentar tirar outro lá na... E tentar tirar outro carro na garagem? Vai lá devolver e se tira outro. Cidadãos aí? Tudo bem, policial? Tudo bem, policial? Eu posso fazer, ele vai... O senhor vai ajudar o cidadão aqui? Ele comprou um carro sem combustível, cara. É, acho que eu até falei pro senhor que daqui a pouco eu vou lá. Eu falei essa queixa. Acho que foi o senhor lá que me atendeu. Aí é foda. É foda, é foda. Acontece. É, acho que não acontece não, né? Mas tá tranquilo. Então, tem como botar ali que ele enche o seu de novo? Esse cara... Aí bota aqui e leva lá pra garagem lá. Caramba, hein, mano. Meu Deus do céu, cara. Que trampo esse carro, cara. É, reconheça a voz daquele cara ali. Reconheça a voz desse cara aí, do mecânico. Quem é esse cara aí? Foi ele que apanhou pros negão lá na praia. É o que que aconteceu com ele? Apanhou pra dois negão lá na praia. Ixi, fica quieto, fica quieto, fica quieto. Foi eu mesmo, eu tomei um pau lá. Quem é você, irmão? Deve ser um dos caras que te bateu aí, né não? Ah, você que deu um pau lá nos caras lá. Caralho, você viu o tamanho daquele negão, irmão? Aí o negão me deu mó coça, viado. Eu tô com sequela até hoje. Quebrou meu óculos e a porra trotou o sentilador no cox do caralho, velho. Aquele chão ficou chutando meu cu lá, velho. Foi, irmão. Eu nem fiz nem, nem sarrei não, irmão. Tava fazendo meu exercício lá, humilde, velho. Eu fui fazer uma ioga lá, os caras não gostou, mano. Os bombadão fedorento lá. É, os malucos é brabo lá, tem que ficar esperto. Brabão. Deixa eu ali com o negão ali, valeu, mano. Falou, falou. Guardar esse carro. Acho que ali perto da minha oficina tem uma garagem, velho. Que dá pra guardar esse carro. Tranquilo. Tá doido, que trampo que deu pra comprar esse carro. Polícia ta oriçada na cidade, hein, mano. Pode dar uma olhe não, hein. Como é que é o negócio? Polícia ta oriçada na cidade aí hoje, mano. Eu tô vendo isso, mano. E a barca tá cheia, mano. Tem umas cinco cabeças naquele carro. Tu viu lá? É, os caras tá quase saindo pela janela. Era que eu me perdi aqui. Deixa eu ver, acho que a gente tem que dar uma rézinha aí, ó. É, eu tinha que ter entrado ali. Tô com sono já, velho. Trabalhando direto, mano. Tá foda. É, tô vendo. Direto eu tô vendo aqui no Twitter aqui o pessoal reclamando que quebrou o carro. Quebrou o caminhão. Os caras parece que compram a carteira. É, mas a gente tá... Tão trabalhando pra caralho pra ajudar a galera aí, velho. Sim. Que tem muito barbeiro na cidade, velho. Isso é louco. Os caras batem carro toda hora, velho. Os americanos também tá foda, né, velho. Eu tava indo fazer um trampo ali de caminhão. Eu vi uns dois caminhões tombados. Os caras também... Tão sabendo dirigir direito. Vamos ver se aqui vai dar pra guardar, hein. Eita, nóis. E aí, mano. Ô, tá cego aí, tio. Ih, aí dirigiu o que você sabe, tio. Qual é, chefe? E aí? Tô ajudando o menino aqui. Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo guardar. Eu nem chegou esse carro aí. E aí, irmão. Dá uma ré no caminhão aí. O que que é isso? E aí, senhor. Tudo beleza aí com o senhor? O carro aí tá dando o maior problema, Joso. Não abre a porta. Tá tentando pôr gasolina. Tá foda, velho. Tá difícil. Tá difícil. Deixa eu ajudar o senhor aí. Como é que é o seu nome, senhor? E olha aqui. Tá o que? Não deu pra entender. Calma aí, calma aí, calma aí. Fala comigo. Calma aí, calma aí. Opa. Ah, é. Desculpa aí, senhor. Já tudo bem aí que o senhor passa bem mesmo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Só botar aqui no local pra poder guardar. Você viu alguma coisa, mano? Faz meia hora encostei no cara ali e falei pra... Aí, agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora foi. É, agora a gente vai ter que levar lá do mesmo jeito que tá sem gasolina. Vamos ali ver seu carro, hein. Tá, pera aí. Rapaz, isso aqui vai ficar caro, hein, mano. Eu tô até vendo isso, hein. Pô, esse cara vai me cobrar um dinheiro do caralho, hein, certeza. Acho que aqui ele consegue. Aqui ele já consegue. Vou deixar aqui, tio. Isso, vem ré, vem de ré. Aí, aí. Tranquilo, tranquilo. Deixa ele ali colocar o carro em cima do guincho. Só consertar ele pra colocar ele. Puta, mãe. Quatrocentos mil pra fazer uma buzininha dessa? Pô, aparece... Ela pagou quatrocentos mil na buzina, mano. Que porra é essa, tio? Ô, senhor do carro aí, do carro problemático aí. Oxi. Ô, senhor aí. Valeu. Como é que é seu nome aí, senhor? Prazer em conhecer aí, ou senhor? Meu nome é Tonhão, irmão. Ah, não tá dando certo ali, cara. Não tá dando certo ali. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver aqui. Rapaz, que carro é esse, irmão? Pô, vocês não querem comprar esse carro, não, mano? Mano, eu consegui mandar ele pro pátio, velho. Aí você consegue retirar ele, velho. Não, não, tá tranquilo, tá tranquilo. Calma aí. Pera aí, deixa eu ver o negócio aqui. Não, não, mas você retira aqui mesmo, tá ligado? Não é a pressão, é pro pátio mesmo. Não, não, já consegui aqui. Ele só não tá conseguindo guinchar o carro. É que o carro tá sem gasolina, velho. Ô, é, mano? E aí? E aí, como é que eu vou? Ele comprou o carro sem gasolina. Aí o cara trollou, hein, o vendedor aí. É isso que eu tô falando. Tem que ir lá na polícia pra estar queixa, mano. Será que esse carro aqui não tá bebendo muito? Aí só dá... Cara, eu nem ouvi o barulho do motor do carro ainda, mano. Não liga o carro. Não tem gasolina. Ó, pelo menos o senhor não tem aquela buzina ali do meu, mano. Aquela buzina ali dá até vergonha de buzinar. Parece um pato. Aí tá difícil, mano. Mano, esse carro tá emacumbado, velho. Não consigo pôr mais na plataforma. Que isso, cara. Vamos tentar mais pra frente ali, só... Vai, vai, vai pra frente com o caminhão aí. Eu vou empurrar mais aqui. Vamos, vamos, vamos. Aí tá bom. Branco. Pô, puxa a land aí, na moral, mute. Puxa um pouquinho pra trás o carro de vocês aí, pra ver se vai dar. Ó, põe lá então, pode pôr. Vê se dá pra mexer no motor também, mano. Pra tirar esse barulho de fusca aí quando ele tá parado. Aí, eu acho que agora vai. Acho que agora vai. Pera aí, afasta um pouquinho aí, geral, aí. Questão de segurança aqui. Insegurança, não vai não o carro, mano. Não tá indo. É ficar sem buzinar mesmo, né, fazer o quê? Meu Deus do céu, mano. Tá vendendo por quanto, irmão? Se for vender esse carrinho aí? Caralho, mano. Pra você eu vendo por... Dois reais e cinquenta centavos, mano. Ah, então compra, pô. Dois reais. Até parece, né, tio? Pô, mano. Tá, tá, ouça. Eu quero pelo menos ouvir o barulho do motor desse carro, velho. Olha, já vai quebrando. Olha isso, cara. O carro tá com birra com você, velho. O carro não quer ser seu, não. Rapaz. Eu tô querendo dar uma... É melhor trocar, mano. Esse carro aí não é possível. Esse carro tá possuído, velho. Nem o motor consigo ouvir, mano. Quero ouvir o motor desse carro. Não é possível, mano. Esse carro tá com algum problema. Muito sério, velho. Tá o que? Não, tá amassadão aí, tá amassadão aí. Amassadão não, mano. Tá inteirão. Mas ele tá totalmente sem gasolina, velho. E a gente não consegue pôr ele no guincho. Tenta pôr no seu guincho, Josi. Pega um guincho lá. Tenta pôr no seu guincho. Vou guardar de novo esse carro. Ô, chefe, pra gente ainda só chegou o Xernon do seu carro. Se você quiser coca o Xernon, fica R$3.000 aí. R$3.000? Mas eu... Pô, mano, eu acho que eu não vou nem andar com essa porra. Vai vender essa buzina aí. Acabou com o carro. Então... Então... Mas eu vou empurrar e você consegue ligar. Ih, não dá. Não, tá sem gasolina. Tá sem gasolina. Ah, o que eu vou fazer, mano? Já tô puto mesmo. Vou empurrar essa porra até lá na posto de gasolina. Que se foda também. Não, pera aí. Vamos pôr no guincho, pera aí. Deixa o Josi pegar ali. 3, 9, 13? 3, 9, 3, 5, final. 8, 9, 6, traço, 3, 9, 3, 5. Qual que é o nome do senhor mesmo? Eu sempre esqueço. Batista. Pode botar Batista. Aí você bota traço jipe pra você saber, ó. Ó, chegou, chegou. Irmão, tira o carro aí, por favor. A gente vai empurrar aquele carro ali. Ô, chefe, conseguiu. Beleza, chefe. Vou pegar o meu aqui. Tenta. Vou pegar o meu aqui. Ô, Cavaco. Calma aí, sai de trás aí. Tem gasolina nele. Tem que se levar lá no poço pra abastecer ele. Pera aí, vamos empurrar. Eita, porra. Eita, porra. Eita, ajuda aí. Tá pesado. Ajuda aí, tá pesado. Vambora, vambora. Tem que virar pro mesmo lugar, calma aí. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, 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 aí. Tá bom, aí, tá bom. Aí, tá bom. Aí, tá bom. Aí, tá bom. Sai de perto, sai de perto. Tem que sair daí. Sai de perto, sai de perto. Porra, tem alguém que tá com o microfone ligado aí, direto. Mano, não vai ver. Esse carro não tá com uma macumba da braba, velho. Uma macumba da braba, velho. Opa, voltei. Ô, chefe, tá tudo bem aí. Conseguiu ir? Tá, ele tá querendo que vocês tentem guinchar aí. Vocês tentem guinchar aí. Vamos mandar alguém fechar a boca aí, mano. Vamos mandar alguém fechar a boca aí. Dentro do seu lá, Júlio, pra ver. Tá com a boca aberta isso aí, velho. Vou dando retorno aí, velho. Não empurra não, você vai bater. Tem que conseguir prender a corda aqui, senão você não... Eu acho que tem que deixar do lado ali, mano. É, vai ter que ser de lado mesmo, porque também não foi não. Tem uns carros que são teimosos, eles não gostam de subir em lugar assim, sabe? Entendi. São sistemática, cara. Aí não. É, mano. Acho que eu vou ter que empurrar mesmo esse carro. Não, não. Vamos dar um jeito aqui, pra ficar tranquilo aí. Eita, porra. Olha eu aqui, doido. É, mano. Acho que não vai ter como, não. Eu sou obrigado a levar esse carro. O que é esse carro aí, Josi? Tá com satanás, velho. Ô, Chefe, como é que você fez pra ver, Chefe, com ele carregado aqui? Mano, eu não sei. Eu consegui carregar esse carro duas vezes, agora eu não consigo mais. Eu não sei se tem muita gente perto. Eu acho que é porque o dono tá perto. Eu acho que ele tá com... Ele tá querendo subir, não, porque o dono tá perto. Vem pra cá, Tonho. Vem pra cá. Que que é isso, mano? Esse carro agora tem sentimento também, porra. Que carro é esse, mano? É, macumba esse carro aí. Se eu fosse ser, eu já vendi essa porra. Tá doido, mano. Primeiro eu quero ouvir o motor, mano. Eu só quero ouvir, velho. Até agora eu não ouvi. Já era, mano. Eu vou ter que empurrar esse carro até lá, mano. Mas o posto é longe, mano, pra empurrar, velho. Ah, a gente vai descansando de pouquinho em pouquinho. Acho que amanhã a gente... Pô, não tem como pegar gasolina lá e trazer? Não tem não, né? Eu acho que não. Alguém sei... Dá pra comprar galão lá? Será que tem como comprar galão? Tudo bom, meu senhor? Acho que não. E aí, meu irmão? Qual... Qual... Que que pega? Tá afim de ser pago, não, fi? Ô, fiote! Eu tô comprando um galão lá, porra. Vem com o pai. Tá achando que eu esqueci de tudo, porra? Eu acho que não tem galão lá, não, mano. Ih, tá em falta de galão. Falar com o prefeito, o posto aqui tá ruim. Ô, é que é difícil. O cara tem o mesmo carro que o meu aqui, mano. Aí, ó. Deixa eu ver se tem algum posto aqui que tem garagem junto. Bom gosto de carro, hein, amigo? Sim, sim. Pena que ele não gosta de mim, não vai estar tranquilo. Ficar de quê, cara? Não é, mano. Comprei o carro, veio sem gasolina. Até agora eu não ouvi o barulho do motor. Aí! Eu vou ter que empurrar esse carro, mano. Eu vou empurrar o carro até lá, mano. Josi, vai ter que liberar a porta da oficina ali pra mim entrar com aquele carro ali, Josi. É, tá até atrapalhando aqui. Deixa eu empurrar. Eita, por que o seu carro não tá vindo junto, mano? Oxi. Consegue rebocar o carro não, pô? Amarrou? Tá possuído aquele carro ali, mano. Pode levar ali na gasolina, né? Aquele carro ali tá possuído. Meu Deus, deixa meu carro. Tem como comprar um galão. É bugado mesmo? Tá, mano. Eu vou empurrando esse aqui. Daqui a pouco eu volto aí pra te pagar, minha cara. Tá, Tonhão, vai lá. Tá, Tonhão, vai lá. Você vai empurrando, Tonhão? Me empresta a chave aí. Não tem o que fazer, não, mano. Você quer ali todo rosa e xenon rosa, né? Meu Deus, isso aqui vai demorar muito, vai. Vai, pessoal, voltando aqui no próximo vídeo. Opa. Para aí que vai bater, acho. Deixa eu dar... O cara tá me ajudando aqui, ó. Aqui já dá? Deixa eu ver. Isso tem que ser na bomba do meio, mano. Nossa, sério, mano? Só empurrar pra trás aqui. Só empurrar pra trás. Aqui dá, aqui dá, aqui dá. Aqui dá. Traz pra frente, só traz pra frente. Traz pra frente. Acho que vai, tem que dar um pouquinho de ré. Calmei, calmei. Você vai explodir. Aí, dá rézinha. Ah, eu vou encaixar ele bonitinho, então. Agora vai. Tá bom, tá bom. Acho que... Vai aí, vai aí o galão. Aí. Aleluia. Aleluia. Meu Deus do céu, mano. Vou botar 100zão. Esse dinheiro aqui, você tá ligado? Nossa, mano. Eu tenho que passar no banco e pegar dinheiro. Vai fechar o banco. Puta, mano. Já fechou. Cadê? Quero é só. Quero é só. Quero é só 8 horas, mano. 19,50. Tem que pagar 200ão com o mecânico, velho. Pronto. Vamos ver se vai funcionar aqui, hein. Aleluia. Aleluia. Meu Deus do céu. Passa na ladinha da frente aqui, ó. Qual a ladinha? Cadê ali que eu marquei? Lá que eu caixa de droga. Vamos embora. Acho que dá pra usar o caixa ainda, hein. Até as 9, se eu não me engano. Nossa senhora, mano. Tá bom, meu carrinho é bom aí, ó. Meu tosão da criança. Esse dinheiro dá até pra completar o tanque, ó. Não, tá cheião, tá cheião. Deu pra completar o tanque aqui. Deixa eu pegar o dinheiro aqui. Ih, rapaz. Deixa eu pegar o dinheiro aqui pra roubar, não. É ali, ó. Parece que eu vou roubar ali, mano. Deixa eu ver aqui, pá. Ah, não. Acho que 50 é 2 contas pra comprar comida de sobra. Pera aí. Puxa, 500, né, mano. 500, cadê, cadê? Sacar. Poxa, como assim a lojinha não funciona? Cadê? Deixa eu ver. Ih, rapaz. Aqui tá a falta de mercadoria. Bora lá. É tudo papelão. Bora lá levar você pro seu carro de volta. Ah, mas o carrinho é bom, hein, mano. Ó, o motorzão. Ó. O meu herdei do meu pai. Que herdou do pai dele. Eita. Aí é bom, hein. Eu tô querendo pegar esse carrinho aqui pra poder dar uma modificada nele. Lá naquela oficina, tá ligado? Vê o que os caras fazem pra deixar top. Só que deve gastar um dinheiro em bom, né. Agora eu tenho que arrumar dinheiro pra poder fazer isso aí. Primeiro a gente tem o carro. Seu carro tá aqui na direita. Aê, irmão. Porra, valeu aí pela ajuda, hein, mano. Muito obrigado, aí. É, mas... Deixa eu ver se o cara tá aqui pra poder pagar ele. Vamos ver se ele vai tá aqui. Ó, conseguiu aí, Edu. Aê, agora sim, mano. Tá doido, opa. Que tranco. Agora eu botei fé no senhor, hein. E cadê o cavaco pra poder pagar ele aqui, mano? Pô, ele foi... Fazer um serviço aí. Se eu te passar o dinheiro, depois você passa pra ele? Depois você passa pra ele. Passa sim, mas deixa eu dar um geral no seu carro aqui, que é pra ficar novinho. Tranquilo, tranquilo. Pô, meu, o carro tá amassado, tio. Você tá desamassando o que aí? Ah, tem uma amassadinha ali, sim. Piorar um arranhado, né? Não tem como não arranhar, né? A gente já levou o carro lá pra cá do caramba. Deixa ele coisar. Ó, o cara ali tá com medo de um carro que o meu, ó. Passa um tono aqui pra deixar ele limpinho. Olha como é que ele deixou o carro dele. Óbvio, óbvio. Cala, aquele ali tá precisando da limpeza, lá, ó. Aham. Aquele carro ali é parecido com esse, né? É não, né? É parecido. Não, acho que não é o mesmo, não. E quanto é que fica, mais ou menos, pra dar uma modificada nesse carro aqui, mano? Você acha, mais ou menos? Depende do que? A cor tá ficando em torno de uns 3 mil. Não, 3 mil, a pintura, eu acho. Demorou. É porque os preços tem que confirmar com o chefe depois. Tranquilo, depois eu trago ele aí pra gente fazer uma vistoria, mas primeiro eu tenho que arrumar uma grana. Deixa eu passar o dinheiro aqui. Passa o seu número aqui, aí eu te passo a tabela depois. Tranquilo, aí ficou 50 pra porque que vocês limparam aí agora comigo também. Tá, me passa o seu número aí que eu te adiciono aqui. Aí quando o chefe chegar eu passo a tabela pro senhor. É, 3178, Tonhão. 3178, aí você passa a tabela aí que eu dou uma olhada. Não, seu número não é só isso não, senhor. Ué? Ah, calma aí, calma aí, calma aí. É que eu tô com o celular antigo aqui. Deixa eu pegar o celular. Ah, sim, agora você abriu o celular. Agora você pegou o S8 aí. Exatamente. 567-1959. Cara, ele tomou uma porrada ali atrás de carro. Tranquilo aí? Tô, tô adicionando aqui. Deixa eu ver se deu certo. Tranquilo. Chegou aí? Chegou, chegou. Chegou a mensagem aqui. Beleza, então. Valeu aí, irmão. Valeu aí, irmão. Valeu aí, irmão. Valeu aí, irmão. Valeu. E aí, senhores? É, vamos lá na polícia lá ver se tem alguém lá, né? Pode prestar a case dessa loja, mano. Boa noite. A loja vai ficar assim não, tio. Não vai ficar assim não, essa loja, mano. Eu quero meu dinheiro de volta, vou pedir muito dinheiro, velho. Que parada é essa? Você compra o carro, você compra o carro e tem que pagar gasolina pra sair com o carro, Então, Marcelo, não é assim não, tio. Vamos prosseguir aqui. Mas eu gostei do carro, hein? Vixinha é bom demais, hein, mano. Com o dinheirinho bem investido, a gente tem que arrumar 3 mil, ó. Então, a gente vai ter que trampar pra poder ir arrumando ele, tá ligado? Então, fiquem espertos. A gente vai ter que trampar no próximo vídeo, provavelmente, ou nesse, não sei ainda. Deixa eu só vir aqui, ver se tem alguém aqui. Que? Multado em mil? Não, vem com esse papo, não, tio. Não tem dinheiro, não, velho. Tem que não ser multado em mil, não. Será que tem alguém aqui, velho? Mil reais multado, você tá ficando é doido, tio. Opa, alguém aí? Alô, alô, alô. É, parece que o delegado não tá disponível agora, mano. Mandei no Twitter, tá ligado? Tá um delegado disponível. Porra, tem seis policiais, mano. Não tem um delegado aqui, tio. Acho que tá chegando aí, hein. Tô vendo a sirene. Ah, o policial tá a caminho, então deu tranquilo. A gente vai fazer essa parada aí, tio. É ruim, você vai ficar assim, não, mano. Parada essa. Comprar carro, parada. Tem que pagar gasolina. Vou querer dinheiro de volta, mano. Vou prestar minha queixinha aqui, de boa. Ah, o delegado não tá disponível, velho. Ah, qual é, mano? Aí eu vou ter que deixar pra depois isso aqui, então, velho. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou... Eu vou trampar, mano. Tá louco? Eu vou pegar um trampo ali pra gente ir arrumar o dinheiro. Pra quê arrumar o dinheiro? Pra gente poder ir melhorando esse carro aqui, mano. Ah, eu tenho que ir mostrar uma coisa pra vocês antes. Calma aí, que eu falei pra vocês que eu ia mostrar e não mostrei ainda. No vídeo de segunda, acho que eu preparei o que vocês querem mostrar. É essa área aqui, ó. Agora, nessa área, dá pra comprar muitas casas, mano. Muitas casas tem ali, velho. E outra. Você pode comprar a quantidade de casa que você quiser, tá ligado? Então, tipo, você pode ir comprando as casas e depois você pode vender. Revender a casa, mano. Então, fica a dica, velho. Nossa, eu gostei demais desse carro, mano. Olha só como é que ele é rápido. Ó, ó. Ó, ó. Ó, aqui já tem casa, ó. Essa casa aqui dá pra comprar, ó. Se a gente chegar aqui, pá. Deixa o nosso carrinho aqui, ó. Não quero saber de admin ticket. Vamos chegar aqui, ó. Chegar na marcaçãozinha. Comprar, ó. É 200 mil, ó. Dinheiro insuficiente. Ou seja, ninguém comprou essa casa ainda, porque eu também não tenho dinheiro, né? E dá pra você vender ela por 50 mil depois. Caralho, desvalorizou bem a casa, hein, mano. Comprou por 200, vendi por 50. Então tá aí, mano, ó. Casinha top. Várias casas, ó. Região toda com casa. Essas casas verdes aqui. Vamos dar uma olhada ali. Tem umas casinhas verdes ali, mano. Essa aqui é azul. As aquelas verdes eu tô achando que é mais barata. Vamos dar uma olhada lá. Ó, olha o motosão. O motosão gritando, ó. Que isso. Ah, essas casinhas verdes aqui, ó. E elas tem garagem, né, mano. Ó, a gente pode deixar aqui o carro aqui na garagem, pá. E a gente vai pra casa, mano. Deixa eu vir aqui na casa aqui, dá uma conferida. Cadê? Que? Achei que era mais barata, mano. Tá ficando 800 mil, véi. Tá ficando doido, irmão. 800 mil essa casa. E 400 mil pra vender, tipo, metade do preço. Caraca. É que também é condomínio, né, véi. É o condomínio for sale. Não, for sale é pra você vender, né. Condomínio Wolfs. Caralho, mano. Condomíniozinho aqui. Chique, hein, tio. Hum, topzera, hein, irmão. Então é isso aí, guys. Eu vou ficar com o vídeo por aqui. Como eu falei, alguns vídeos vão ser bem curtos, outros não. Mas, deixa aquele like, compartilha. E amanhã a gente vai ter que fazer um trão pra poder pegar dinheiro e depois ir melhorando esse carro aqui, mano. Eu quero deixar ele bem topo, ó. Vamos ver o motorzão dele? Só antes de coisar. Será que alguém vai ficar puto aqui se eu deixar rapidão aqui, ó? Acho que ninguém vai ver não, né, tio? Ele deve estar dormindo agora. Deixa aqui, ó. O veículo. Abri capô. Ó o motorzão. O meu motorzão da criança aí, mano. Olha lá. Top, hein. Eu quero deixar esse carro muito top, tio. Muito, muito top. Demorou? Então deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E até o próximo vídeo, mano. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho